E nesse bloco, minha gente, eu vou falar de solidariedade. Caratinga realmente mostra, a população de Caratinga mostra que quando é chamada a ser solidária, ela comparece. Agora, no final de semana, vários grupos em Caratinga se reuniram para conseguir água mineral para mandar para os nossos irmãos de governador Valadares, que estavam lá numa amargura danada porque o Rio Doce não podia oferecer água para a captação do Sahá e deles lá. E um grupo de pessoas ligadas à igreja, como é que chama aquela igreja lá? Águas Vivas, né? O pastor Orlando Teba. Fez uma campanha bonita em Caratinga, reuniram 4 mil litros de água e mandaram para o governador Valadares. Põe na tela. Cerca de 4 mil litros de água foram arrecadados apenas neste final de semana pelos membros da Igreja Comunidade Águas Vivas, que fica aqui na Avenida Dário Gross. A água será levada para a cidade de Governador Valadares. Na verdade, o que tem acontecido é que nós que temos amigos, parentes em Governador Valadares, a gente tem ouvido relatos, assim, muito tristes do que tem acontecido lá. No sentido de necessidade mesmo das pessoas não terem o que beber e não terem água para fazer absolutamente nada. Então, quando nós ouvimos esses relatos, nós não podemos ficar parados. Nós não tivemos que mobilizar mesmo e mobilizar a cidade para que a gente estivesse ajudando o próximo como a Bíblia manda a gente fazer. Porque princípio bíblico é amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente vê que alguém está em necessidade, nós temos obrigação de ajudar, né? Na verdade, o que a gente deixou claro é o seguinte, essa não é uma campanha da Igreja. A gente não quer denominar isso como uma campanha da Igreja Comunidade. Essa doação é uma doação da comunidade de Caratinga, das pessoas generosas de Caratinga, que estão doando para aquelas pessoas que têm necessidade em Governador Valadares. Em poucos dias vocês conseguiram arrecadar aí, segundo a gente viu aqui, aproximadamente, em torno de 4 mil litros de água, né? Quer dizer, o esforço foi rápido e que o resultado veio. Exatamente. Nós tentamos, né, mobilizar a sociedade para que a gente estivesse fazendo essa doação aí para o Governador Valadares. Como você disse, em torno de 4 mil litros de água nós conseguimos arrecadar em um final de semana. E para poder enviar lá mesmo o pessoal, para que eles possam saciar, não só a sede, mas também a necessidade de cada um deles. Essa é a nossa função como sociedade, como cristãos, né? É mesmo de fazer aquilo para ajudar o próximo. Como a gente estava brincando aqui agora há pouco, nós também estamos passando por um momento de escassez. Quem sabe daqui a pouco não é o Governador Valadares que vai estar ajudando a abastecer a gente, né? Então, assim, nós fazemos a nossa parte e como a gente sempre fala, assim, a gente planta água, a gente colhe água. Nós estamos plantando água, a gente já pegou um final de semana de chuva. Então a gente tem orado para que, assim, esse plantio de água nos traga água também para que a gente não precise passar por esse momento de necessidade que nós também estamos passando. Muito bem, pessoal. Além do pessoal lá da igreja, não é a igreja, foram os membros da igreja que reuniram e saíram pedindo a doação de água para mandar para os nossos irmãos de Governador Valadares. Outros grupos também de pessoas também solidárias também fizeram essa campanha. O pessoal do Rotarac, o pessoal do Orbis Clube e outras entidades aqui de Caratinga. O Corpo Bombeiro Voluntário também fez para mandar para Mariana. Enfim, na hora H, o brasileiro é solidário. Na hora da tristeza, da amargura, o brasileiro sempre dá a mão. Eu só quero chamar a atenção dos nossos irmãos de Caratinga, que estão sempre solidários. Agora mesmo, eu fiquei sabendo hoje que aquele bingo que o pessoal da Quinta Sem Lei, lá, o meu amigo Pulica, fez no último sábado aqui no Retolante Taquariu, rendeu cerca de R$ 3.600,00 que vão ser revertidos para Jéssica e para o Lucas. São R$ 1.800,00 para cada um, e eles que enfrentam um problema de saúde e estão gastando com remédios, com exames, etc. Então é sempre bom a gente ver as pessoas, os cristãos, os amigos, sempre lutando em pró de todas aquelas pessoas que mais necessitavam. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, e aqui não é para o chão de orelha, não. É apenas, eu estou só salando a atenção para um detalhe, tá? Para um detalhe. Recentemente, Caratinga passou também para o... Recentemente, agora, 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 no segundo racionamento. E possivelmente vai passar por outros, porque no final do programa até falo, porque tem uma matéria sobre a Copasa aí, eu falo sobre isso. Vai passar por outros racionamentos, porque, infelizmente, a cidade não se preparou para enfrentar essa dificuldade da crise hídrica que assola toda a região. Quando tiver, também, com a comunidade, o pessoal da periferia, aqui de Caratinga, sofrendo com falta d'água, vamos fazer a mesma campanha, não é, Rafa? Vamos ajudar os nossos irmãos de Caratinga também, porque, recentemente, nós fizemos várias matérias aqui no programa, mostrando que as pessoas tinham que caminhar quilômetros para trazer um balde de água. Então, também, quando tiver esse problema em Caratinga de crise hídrica, que nós possamos também socorrer os nossos irmãos da periferia, principalmente na parte mais alta da cidade. É um alerta que eu estou fazendo e até mais ou menos um pedido para vocês, porque é muito bonito, é reconfortante a gente ver que pessoas estão preocupadas com gente que a gente nem conhece. Então, se a gente está fazendo para aquelas pessoas que estão em Valadares sofrendo e é muito merecido, quando tiver um problema em Caratinga, vamos ajudar nossos irmãos de Caratinga também. Isso vale para todas as igrejas, para todos os grupos, para todos os grupos de serviço, vale para todos nós caratinguenses. Vamos ser solidários com todos, não só com uma pessoa. Não adianta querer ser solidário num momento de dificuldade para depois deixar os nossos irmãos de Caratinga também sofrendo. Então, quando puder, façam uma campanha para o pessoal de Caratinga também, como fez o pessoal da Quinta Sem Lei. Agora mesmo eu mostrei o garoto Roberto Daniel aí, de 10 naninhos, que está precisando de uma operação que custa 150 mil reais. Claro que eu sou uma pessoa realista. Sei que a dificuldade em Caratinga e em todo o Brasil está muito grande, mas é difícil juntar esse dinheiro. Mas eu já entrei em contato com o doutor Eli, o doutor Eli está viajando, então logo eu cheguei na cidade, nós já vamos fazer um contato com o Isael Varela e vamos pedir a ajuda dele para esse garoto que tanto precisa. Então vamos ser solidários, vamos ser amigos, vamos ter aquele momento de cristão, mas vamos sempre ajudar também as pessoas de Caratinga que tanto precisam. Está certo? Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL